E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo e vindo ao meu canal. Isso é meu, na outra versão tinha um... A Ira dos Vermelhos por aqui. Catechop... Eu não vou murchar a tichop. ... Eu vindo. Super efetivo, mais oitocentos e sessenta e quatro, acho que aqui... Posso trocar pra ele, opa, item, item, item 48, ah, é só um, caraca, bonitão, hein? Ixi, que confuso. Ah não! Aí! Charizard foi pra 40. Vamos tentar correr essa parte. Ah, protegido! Não! Vamos ficar com ele! Vamos ficar com o Ipembel ainda! Vamos correr pra cá, pra cá, aqui! E... Chegando aqui... A gente vem aqui em Save Game... E qualquer coisa... Você dá um F1 aqui... É... Vamos lá! Sabe por que a cordelinha ele quer me atacar... Coisa injusta! Vamos lá! Vamos lá! A goça pro site... Cara eu quero fazer um... I... Rigo Aileron axis... Espero que não tire bastante... Não, não tirou muito. Putz! Acho que é hora de começar a tentar, né? Vai pro pokebola! Superbola? Caramba, tem que ser agora. Olha ela! Putz! Uh! Pensei que eu ia perder isso. Sério, eu pensei que ia perder. O Snorlax. Vou colocar o Chariza na frente. Vou continuar descendo. Quem é que mora aqui? Sou irmão do guru da pesca. Principalmente que eu tô pescando. Você gosta de pescar? Vamos lá, sim. Ahn... Super var de pesca. O que eu entendi? Ele quer... Uma Scarpe. Vamos lá. Putz! Tem que tomar cuidado. Vai terminar essa ponche hoje ainda. Ó, posso usar o Cut aqui. Mas eu não quero usar o Cut aqui. Mas eu vou ter que usar o Cut. Eu quero aquele item. Abre. 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 Vamos pôr as... bonitinhas são as presas ai Não entendi Solou um muro! 병 Ha! Mainframe evoluiu... Sei lá...ASCqGEIA AXE QUE EU надiscoveria o que iam acontecer... Pronto, menos um, pra contar a história. Calma que tem pierce, pierce, pincer, tem um pedioto, é grab aquilo ali né? Talvez. Ó o Gálidos ali. Slash, slash o que normal? 70. Não. Não. Já falei que não. Não. Deixa eu colocar aqui. Azeite e peixe frito. Vamos. Deixa eu esquecer logo disso aqui. Pronto. Tenta passar. Ixi, acho que vai ter mais batalha ali. Então vou voltar. Acho que é melhor eu voltar mesmo. Então é isso pessoal. Eu vou ficando por aqui. Opa. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, inscreva-se se ainda não é inscrito. Tem que enfrentar aqueles dois ainda. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Onde eu tenho que sair daqui? Caramba, essas pontinhas são todas estranhas. Não comidos. Meu Deus. Pai pra lá. Tá certo. Ilfão. Caramba, mais você pode subir esse lado da android dessas kenzoya? Obrigado.